O Botafogo cresceu. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Botafogo cresceu. Mas como assim? O clube cresceu? Como se já não bastasse ser o gigante que é? Na verdade, o time do Botafogo cresceu. Fica comigo, que eu já te conto isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas. Eu sou o Tárcelo Delfim, o caboclo, e tô trazendo mais alguns minutinhos de RB pra vocês, né? Pra você que tá chegando aqui agora na Rádio Botafogo, que ainda não tá inscrito na rádio, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, deixe seu like, seja membro da Rádio Botafogo também e aproveite todos os descontos que você pode ter nas camisas do Mundo Puff, que é o nosso novo parceiro aqui na Rádio Botafogo. Você sendo membro da Rádio Botafogo, você tem descontos especiais nas camisas lindas como essa aí que você tá vendo na tela. Essa camisa aí do gatito e também essa camisa sensacional aí também que você tá vendo na tela, que se refere àquele rapaz, o Matheus, que foi lá no aeroporto recepcional Wagner Love no dia da chegada dele no Flamengo, onde ele foi pra lá pra desejar tudo de ruim pro Wagner Love. Essa camisa pode ser sua com desconto se você for membro da Rádio Botafogo. Beleza? Olha só, eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito interessante. Eu fiz uma provocação, o Botafogo cresceu. Então, pra tentar explicar o que eu quis dizer com isso, eu vou colocar na tela aqui. Quero ver se você consegue me dizer o que esses jogadores aqui têm em comum. Oyama, Lecários, Enio, Luiz Otávio, Léo Valência, Caio Alexandre e Ronald. Acertou quem disse? Eram anões. Na verdade, não tão anões assim, né? Tem jogadores ali com um pouquinho mais de estatura, com 1,74m, como por exemplo é o caso do Caio Alexandre. Não é tão anão assim. Mas, o que que fica claro pra gente? Nos últimos anos a gente se acostumou a ver jogadores no Botafogo, principalmente no setor de ataque e no setor de meio de campo, jogadores com baixíssima estatura. Antes que vocês me acusem de ser baixofóbico, né? Como diz o meu querido amigo Pedro Depp, eu não sou. Eu, por exemplo, sou um baixolinha. Só que eu não jogo futebol e não jogo no Botafogo. Essa é uma diferença muito grande. O que eu quero dizer com isso é que, desde que o Botafogo foi, a SAF do Botafogo foi adquirida pelo John Textor, o Botafogo passou a adotar um critério muito diferente no que diz respeito às contratações. E eu vou mostrar isso pra vocês, né? Agora, aqui nessas imagens. Olha só. O primeiro jogador, e talvez o mais badalado de todos, né? Pelo valor que envolveu, foi o Patrick de Paula. Vocês podem achar que o Patrick de Paula não tá rendendo, e não tá mesmo, né? Todo mundo sabe que o Patrick de Paula era pra estar jogando muito mais bola. Pode ser que ele demore muito tempo ainda pra conseguir se adaptar àquilo que o Luiz Castro quer. Pode ser que ele nem se adapte. Pode ser que a gente venha a ver o Patrick de Paula sendo negociado, sendo mandado pro exterior. Mas o fato é, o Patrick de Paula é um jogador que tem qualidade técnica, mas o mais importante, olha só. Pode parecer que ele é pequeno, mas ele tem 1,80m. O Patrick de Paula tem 1,80m. Pois é. E aí vamos dar uma olhada nas outras contratações, nos outros jogadores que o Botafogo trouxe, principalmente na era SAF, pra meio de campo. Eu tô especificamente falando de meio de campo e de ataque. E na segunda faixa aqui, a gente tem esses seguintes jogadores. O Sauer, o Diego Gonçalves, o Jefinho, o Luiz Henrique, todos eles com 1,81m. Você pode estar surpreso aí que o Diego Gonçalves figura nesse grupo do 1,81m, quando o Diego Gonçalves parecia ser um jogador gigantesco. Pois é. Só que o Diego Gonçalves, naquele time da Série B, ele tava ali do lado do Barreto, ele tava do lado do Enio, ele tava do lado do Ronald. Então, quando você olhava pra um jogador de 1,81m naquele time, parecia que o cara realmente era um gigante. 1,81m, tá? E aí, depois, a gente também tem essa faixa aqui de 1,82m. O Matheus Nascimento já estava no Botafogo, mas é um jogador muito alto. E o mais interessante é o seguinte, o médico do Botafogo, lá no Glorioso Connection, do meu querido amigo Bento, do meu querido amigo Gustavo Chagas, revelou que o crescimento do Matheus Nascimento ainda não está concluído. Então, o Matheus Nascimento ainda deve crescer mais do que isso aí, vai ficar mais alto. Piazon e Danilo Barbosa. Pois é, Piazon, 1,82m também, e Danilo Barbosa, 1,82m. Pode parecer que é pouca coisa, mas lembra daquele primeiro quadro que eu mostrei pra vocês. Caio Alexandre, Léo Valencia, Luiz Otávio. Vai se lembrando desse critério que o Botafogo tinha, desses jogadores que estiveram no elenco do Botafogo e olha pra esses jogadores. Pra vocês terem uma ideia, pensa no Léo Valencia do lado do Piazon. Pensou? Agora pensa nos dois dividindo bola. Pensa nos dois disputando bola no tranco. Pois é, é isso que acontece. Depois, na próxima faixa, a gente tem o Eduardo, que é titular, tomou a titularidade absoluta do Botafogo. O Eduardo tem 1,84m. Vocês acham mesmo que é uma simples coincidência o fato do Eduardo ter se consolidado nesse meio de campo do Botafogo, ser um jogador de muita mobilidade, mas ao mesmo tempo um jogador que é dominante no meio de campo, um jogador que aparece na área, faz gols de cabeça? Você acha que isso é coincidência? Pois é, não é. Depois do Eduardo, a gente ainda tem mais duas faixas. Essa próxima aqui do Gabriel Pires. O Gabriel Pires tem 1,86m. O cara é grande para caramba. 1,86m pro Gabriel Pires. Além dele ser grande, ele é muito forte. Depois do Gabriel Pires, a gente ainda tem o Tiquinho Soares com 1,87m. Olha só, Tiquinho Soares com 1,87m. A gente vê como o Tiquinho Soares em campo também é dominante, como ele ganha muitas divididas, como ele ganha muitas bolas aéreas na dividida com os próprios zagueiros adversários, como ele tem uma técnica de deslocar o zagueiro adversário antes da bola chegar nele, para poder subir com mais vantagem, subir com antecipação ao zagueiro. Sem contar que o Tiquinho com a bola no pé distribui muito bem, tem excelente passe, excelente movimentação, excelente visão de jogo. Acredito que esteja todo mundo muito feliz com a contratação do Tiquinho. E por último, o jogador de linha mais alto do Botafogo é o Júnior Santos com 1,88m. Lembra do Ronald, que a gente falava? O Ronald tem 1,60m. 1,60m. Para 1,88m são 28cm de diferença. Isso é muita coisa. Eu não coloquei aqui o jogador mais alto do Botafogo. Na verdade, no elenco atual, o jogador mais alto do Botafogo é o Lucas Perri, com 1,96m. O cara realmente é um gigante, mas é goleiro. E eu quis meter aqui os jogadores de meio de campo e jogadores de ataque, por um motivo. Não é coincidência que com a chegada desses jogadores, e a partir do momento que o Luiz Castro passa a utilizar esses jogadores com mais frequência, o Botafogo passa a sofrer menos gols, o Botafogo passa a fazer mais gols, o Botafogo passa a vencer mais jogos e a perder mais jogos. Ainda não é o ideal. A gente sabe disso. A gente sabe que não é só uma questão de altura, não é só uma questão de compleição física, é uma questão também de sistema tático, é uma questão anímica, dos jogadores ganharem confiança cada vez mais, e também uma questão dos jogadores entenderem e conseguirem replicar, repetir o sistema de jogo que o Luiz Castro quer para o Botafogo. Mas os sinais são muito promissores. Faz muita diferença no futebol atual você ter jogadores muito fortes, jogadores altos, porque você sofre menos gols em bolas aéreas, você faz mais gols em jogadas aéreas, você consegue dominar mais o meio de campo, e não é somente pelo fato de você conseguir tocar a bola, mas é pelo fato de que é no meio de campo onde você tem o maior número de bolas divididas, é no meio de campo onde você consegue ter imposição sobre o seu adversário, e imposição física, hoje, no futebol moderno, é extremamente importante. Então, o Botafogo, hoje, se a gente jogasse, por exemplo, o Tietê, todo mundo sabe que é titular absoluto do Botafogo, o Lucas Fernandes tem sido titular do Botafogo também, absoluto, vinha sendo um dos melhores jogadores, ambos, né, tem menos de 1,80m, né, se eu não me engano, o Tietê tem 1,79m, e o Lucas Fernandes 1,76m, porém, ambos, né, tem muita mobilidade, são muito bons de bola. Muita gente pode estar se perguntando aí, ah, então quer dizer que você não gosta de jogador baixinho? E o Messi, né, e tantos outros jogadores baixinhos que a gente viu, e o Soteldo, né, do Santos, pois é, no futebol moderno, para você conseguir jogar com a estatura que esses jogadores têm, você precisa ser um fora de série. No caso do Soteldo, ele realmente é um jogador fora de série, e eu gostaria muito de ter o Soteldo no Botafogo, acho um excelente jogador, e o Messi, a gente nem pode falar, né, porque o Messi é de outro planeta, então é uma outra situação. Agora, é muito complicado hoje para jogadores menores, jogadores pequenos, jogadores de baixíssima estatura, como aqueles que eu mostrei para vocês no começo aqui, desse programa, conseguirem sobressair no futebol cada vez mais físico. O mais interessante é, todos esses jogadores que o Botafogo tem à sua disposição, que eu mostrei aqui para vocês, não são jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores de muita técnica, são jogadores acostumados com sistemas de jogos bem sofisticados, jogadores que fizeram suas carreiras fora do país, como é o caso do Eduardo, como é o caso do Gabriel Pires, como é o caso do Tiquinho, são jogadores que já estão acostumados, na verdade, a filosofias diferentes de futebol. Pensa no meio de campo do Botafogo, com o Danilo Barbosa, com o Eduardo, e com o Gabriel Pires, por exemplo, isso é um meio de campo gigantesco, um meio de campo de muita imposição física, e se jogar ainda com o Júnior Santos pela direita, com o Jefinho pela esquerda, muita gente pode achar que o Jefinho é baixinho, não é, vocês viram aí que o Jefinho tem 1,81m, é um atacante da mesma altura, da mesma estatura, digamos assim, que o Diego Gonçalves, mas olha a diferença técnica, na verdade, entre os dois, tá? Eu coloquei o Diego Gonçalves no grupo lá, só para efeito de comparação, porque a gente sempre tinha na cabeça, aquela coisa de que o Diego Gonçalves era muito alto, e se a gente jogar com o Tiquinho, então pensa nesses seis jogadores jogando juntos, Danilo Barbosa, Eduardo, Gabriel Pires, Júnior Santos, Jefinho e Tiquinho, realmente você teria seis jogadores bem altos, todos eles acima de 1,80m, isso causa muitos problemas para a defesa adversária, ah, mas isso pode deixar o time muito lento, pode até ser que deixe, tá? Mas o Júnior Santos não é lento, Jefinho não é lento, Tiquinho não é lento, tá? E a gente poderia, talvez, ter o meio de campo um pouco mais compassado, é verdade, daí o porquê do Tietê ser utilizado, por ser um jogador de mais agilidade, né, digamos assim, e também o Lucas Fernandes, que é um jogador muito técnico, e convenhamos, 1,76m, né, ele não é baixo, ele é de estatura média, pelo menos aqui, nos critérios do Brasil, jogador de estatura média, nos critérios do Brasil, porém, com muita bola, tem grandes chances, realmente, de sobressair, e aí eu quero fazer uma provocação, para vocês, tá? O próximo jogo do Botafogo, no dia que eu estou gravando esse programa aqui, o Botafogo ainda não havia jogado contra o Goiás, o Botafogo ainda vai pegar o Goiás, o Eduardo, né, que vinha sendo destaque do Botafogo, estava fora da equipe, na sua opinião, como que você escalaria o Botafogo, contra o Goiás? Colocaria o Gabriel Pires no lugar do Eduardo, ou colocaria o Danilo Barbosa no lugar do Eduardo? Se você jogar com o Danilo Barbosa, você ganha em altura, ganha também mais marcação, você pode, inclusive, liberar um pouco mais o Tietê, para participar do jogo, né, e aí você teria o Lucas Fernandes, um pouco mais avançado, pensando o jogo, pisando um pouco mais na área, e também, você privilegiaria o fato de que ele, é um jogador que tem um chute muito bom também, de fora da área, e precisa desencantar, fazer logo o seu gol. Agora, se você opta por entrar com o Gabriel Pires, provavelmente, a gente vai ter o Lucas Fernandes, fazendo justamente essa transição, com o Tietchan um pouco mais recuado, e o Gabriel Pires, talvez, jogando avançado. Eu tenho para mim, tá, que o Gabriel Pires é o sucessor natural do Eduardo, até porque, todas as vezes que o Eduardo precisou ser substituído pelo nosso técnico, foi pelo Gabriel Pires. O Gabriel Pires é quem sempre entrou no lugar do Eduardo. Já jogaram juntos, inclusive, pelo Botafogo, contra o próprio Curitiba, no último jogo do Botafogo, jogaram juntos. Porém, eu cravo aqui, que o Gabriel Pires deva ser o titular, e a gente deva ter o meio de campo com o Tietchan, Lucas Fernandes e Gabriel Pires, que, na minha opinião, não é nada mal. Beleza? E aí, o que você acha? Concorda com a minha opinião? Discorda? Deixa seus comentários aí, embaixo, no chat, para mim, aí nos comentários. A gente sempre lê, a gente sempre procura interagir. Se você ainda não estiver inscrito aqui na Rádio Botafogo, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, deixe o seu like, vire membro do canal, torne-se membro do canal, para que você possa aproveitar as promoções que a gente tem, os descontos, e para que você possa receber também, conteúdo exclusivo daqui da Rádio Botafogo. Eu sou o Tarso Ludovim, e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço para vocês. Fui. Um grande abraço para vocês.